Olá a todos! Sejam bem-vindos a este nosso canal. O meu nome é Sérgio Monteiro e trago-vos hoje o quarto de uma série de 5 vídeos da minha primeira expedição a Marrocos. Se gostarem do vídeo, considerem subscrever o canal e ativem as notificações para não perderem nenhum dos próximos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí